Bom dia pessoal! Hoje eu vou fazer um tapetinho de calça jeans bem pequeno assim para colocar na porta daí vou usar tricoline com jeans então aqui eu usei uma calça daquelas só que esse jeans aqui estica um pouco é bom aquele que não estica que ele dá mais certo e aqui eu vou usar 18 retângulos de 10 por 15 desse aqui ó deixa eu até marcar aqui vamos ver se eu consigo escrever nesse tecido... 10 10 por 15 ó 18 de 10 por 15 e aqui 18 de 10 por 10 colorido daí um de cada cor e daí ele vai ser costurado três de um lado assim pegando desse lado e três assim e depois na outra fileira vai repetir esse aqui ó vai ficar sempre um e daí na outra já repete aquele esse aqui ó daí costura assim e esse assim bom então aqui eu já risquei dois que vai ser um diferente do outro ó esse aqui daí vai ficar nessa fileira ó tem que ver que daí esse dessa fileira vai ser colocado desse lado e esse desse daí daqui também a gente pega a costura do meio aqui para fora e faz o risco bem aqui no meio daí a gente sempre puxa mais a costura mais para esse lado que vai ser cortado que é para não faltar desse lado encosta ou faz em cima mas sempre mais para o lado que fica para fora que vai ser cortado não precisa ser bem em cima do risco tem que ser bem encostado e daí quando vir aqui não falta porque se fizer mais para o outro lado ali daí falta um pouco quando vira daí essa parte de trás aqui eu vou cortar assim ó tipo um centímetro bom então esse ficou desse lado agora esse aqui vai ser virado para aquele lado de lá e daí corta esse lado baixo esses daqui eu vou deixar a costura virado assim mesmo não vou abrir a costura então daí aqui ó vai eu vou fazer mais dois igual esse para colocar aqui que vai ser três e mais dois igual esse aqui ó a colocação dele é assim ó aqui eu já costurei esses três aqui ó um virado para cá tudo ali ó esse aqui os contrários ó e agora agora esse nesse nesse canto aqui agora o outro nesse canto de cima tem que ver que uma nessa parte aqui de cima e outra lá ó agora tem que deixar perto assim para ver ó e agora o próximo vou repetir esse aqui ó então esse aqui eu coloco no canto de cá e aí 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 e agora eu pego e ver se tem que acertar algumas pontinhas que vocês sobra assim com a régua aqui deixa bem retinho Sempre sobra uma pontinha Daí acerta, daí eu vou costurar de dois em dois Dois em dois não, vou fazer a fileira inteira Três Assim, ó, vou costurar aqui no meio Pra depois emendar aqui Deixa eu ver se tem que ser pra esses daqui Ó, daí na hora de costurar tem que ver, né Que esse é pra cima E esse pra cima, mas do lado de lá Pra cima, do lado de cá Agora eu vou costurar esses três aqui Fazer aqui e aqui, pra depois emendar nesses três ali, ó Fiz dois bloquinhos de três, assim Então, essa do meio aqui, que são as diferentes Virada pro outro lado, ó Aqui vai se encaixar assim Vou fazer essas duas aqui Aqui, vou ver se dá certo pra virar uma costura pra cada lado Pra não ficar muito grossa Ela dá certinho pra virar assim Daí encaixa aqui E aí E aí E aí E aí Aqui, agora põe a régua e vou acertar, ó Sempre dá uma Porque esse jeans aqui, ele estica daí Meio ruim de fazer Ó, agora eu vou colocar nessa base de matelas C É 62 por 50 Um tapetinho assim pra pôr na porta Tamanho bom Daí aqui eu risquei o meio aqui também Daí eu vou começar nessa costura do meio aqui, ó Daí então aqui Já acertei bem certinho Onde é o meio aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu cortei um pouco dessa base, porque essa base de matolecê aqui está muito ruim, ele está bem torto, a gente tenta acertar, mas não dá muito certo, daí ele era 62 e eu deixei com 57 cm, eu ia fazer uma moldura bem grande aqui, mas daí eu não vou fazer, 57 cm por 47 cm ficou, daí aqui eu cortei com 8 cm para fazer, que daí eu não preciso cortar bem aqui, que vai ficar um acabamento mais largo, que vai cobrir essas partes aqui, então aqui ele é 8 cm, aqui um pouquinho mais para cada lado, e aqui é o comprimento do tapete do lado, daí eu vou começar nesse do lado aqui, que tem uns detalhes de matolecê que vem, que a gente tenta acertar, não acerta de jeito nenhum, assim, que eu acho que já era um defeito da fábrica, não é, e... E esse modelo de tapete aqui eu quero fazer um com tricoline assim, nessas partes aqui, uma cor inteira, acho que vai ficar bem bonito, porque esse aqui é bem grosso, né, fazer um com tecido fino, esse modelo aqui é do canal da Fátima, Fátima Gomes de Lima, é, eu vi no... não, Fátima Gomes, não é Lima, eu tô confundindo ali, é Fátima Gomes do canal dela, eu vi esse modelo aqui. Ó, daí agora vamos ver se vai cobrir esse aqui, que eu deixei larguinho, ó, dobrar no meio, daí mais uma vez, ó, aí vai ficar um acabamento no lugar da moldura já, ó, que daí moldura eu não vou fazer. Pra pôr na porta assim fica bom, fica bem pesado. E aí E aí E aí E aí E aí aqui vou fazer uma costura do lado da primeira, eu encosto o pé da máquina na primeira costura agora vou fazer, eu já fiz os dois lados, vou fazer esse de cima e debaixo, deu certo bem, deixa sobrando um pouco para cada lado aqui no começo a gente vira para baixo e no final também aqui também a gente vira para baixo o que eu fiz? o que eu fiz? o que eu fiz? a gente vai fazer um pouquinho de vocês E aí Também vou fazer duas costuras Olha que lindo que ficou Para colocar na porta Bem colorido Eu gostei também dessa moldura Que larga Não precisou colocar A outra moldura Esse acabamento Que ficou bom Hoje eu vou mandar abraço Para todas as inscritas E pedir para quem não é inscrito Se inscrever no canal Para ajudar Para ajudar a crescer o canal bastante Já está quase chegando a 100 mil E obrigado quem é inscrito Também que se inscreveu Que curte os vídeos e comenta E que Deus abençoe todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau